Você já prestou contas com o Leão? Olha, o prazo final para declarar o Imposto de Renda é hoje, à meia-noite, hein? O contribuinte que não enviar a declaração ou enviar o documento fora do prazo terá que pagar multa de no mínimo R$ 165,74. O valor máximo da multa corresponde a 20% do imposto devido. Como já vimos aqui no SBT Interior, muitos contribuintes deixaram para os últimos dias. O movimento foi grande nos escritórios de contabilidade. Segundo projeções da Receita Federal, na região de Rio Preto, 26 mil contribuintes ainda não tinham feito a entrega até domingo. Na região de Aracatuba, o número é ainda maior. Mais de 40 mil pessoas não tinham acertado as contas com o Leão. Já na região de Presidente Prudente, o número de contribuintes que não declararam não foi divulgado. Quem ainda não fez a declaração deve acessar o site da Receita Federal, que é o www.idg.receita.fazenda.gov.br. Lá tem todos os passos para fazer a declaração.